No dia 2 de janeiro de 1986, Paulo Coelho relata que estava participando de um ritual no alto de uma das montanhas da Serra do Mar, perto da formação conhecida como Agulha Negra. Esse ritual era para receber sua espada de ordenação como mestre da Ordem de Rã. Porém, o mestre rejeita entregar a espada para Paulo Coelho, pois ele falha em seu teste. Então, o mestre diz que, por ele ter falhado, deve buscar a espada no caminho dos homens comuns. Olá pessoal, aqui quem fala é Gabriel Wendel e esse é mais um vídeo aqui no canal. Bom pessoal, hoje irei falar sobre o livro de Paulo Coelho, O Diário de um Mago. Nesse livro, Paulo Coelho descreve sua peregrinação pelo sagrado caminho de Santiago da Compostela em busca de sua espada e nessa sua caminhada ele é guiado por Pétreo. Ele descobre muito mais que as magias que aprendeu na tradição, descobre coisas simples que estão no caminho de pessoas comuns. É uma verdadeira lição de humildade, de valor, aprendizado e, sobretudo, transformação. Bom pessoal, como vocês sabem, aqui no canal eu não faço, digamos assim, uma resenha. Tudo que eu irei falar sobre o livro já coloquei aqui no início. Basicamente é essa história que vai contar sobre essa situação que Paulo Coelho passou, esse momento da sua vida. E o livro vai contar essa história dessa peregrinação e junto com ele vai estar esse Pétreos. Como vocês sabem, o método aqui do vídeo no canal, eu separo algumas citações para eu comentar, para vocês botarem aí no comentário o que você achou. A contribuição é tanto minha quanto a de vocês também, tá bom pessoal? A primeira coisa que eu gostaria de apontar, pessoal, é o título, O Diário de um Mago. Bom, para quem não sabe, muitos de vocês aqui no canal, por exemplo, devem participar de grupos de misticismo, esoterismo, porque esse é o público-alvo do canal. Mas se você está aqui pela literatura de Paulo Coelho ou por outro motivo qualquer e não entende, Paulo Coelho não escolheu, eu acredito, esse título por acaso, O Diário de um Mago. É claro que o diário serve para registrar momentos da vida, isso a gente vê na nossa vida comum. Normalmente, meninas têm o diário para relatar, então, de fato, aqui está relatando o momento da história de Paulo Coelho, o que condiz plenamente com a palavra O Diário de um Mago. Entretanto, para o grupo de esoterismo, O Diário de um Mago, esse nome, tem um sentido um pouco mais elevado. É um sentido mais, de fato, místico. E essa é a importância que eu quero dar nesse primeiro passo aqui desse livro. Muitas ordens de iniciações e grupos de misticismo recomendam o estudante, o buscador, o adepto, ter esse livro de registro das experiências psíquicas, das experiências místicas. E, normalmente, esse caderno de anotação é negligenciado. Podem ter diversos nomes dependendo do grupo. Então, alguns Diários de um Mago, Diário do Mago, Livro das Sombras, ou simplesmente Livro de Anotações. Enfim, o nome em si que cada organização dá é irrelevante. O que importa aqui, que eu quero atentar aqui, é o método. Então, se você é um estudante, se você é um buscador de esoterismo, e o seu grupo recomenda fazer essas notações místicas, essas experiências que você tem, é altamente recomendado, pessoal. Esse ponto aqui, às vezes, é negligenciado pelo buscador. E, para corroborar essa minha intenção de falar sobre essa importância, eu vou puxar outra citação do livro, As Novas Mensagens do Sanctum Celestial. É preciso anotar sempre as impressões psíquicas observadas, pois elas devem servir mais tarde para uma nova experiência. Tomemos um exemplo. Suponhamos que determinada experiência produziu a impressão de luz sobre quem a fez, e que, ao mesmo tempo, o odor de incenso pareceu estender-se à sua volta. Então, pessoal, o que o Raymond Berrand está falando aqui nesse livro? Que, em períodos de meditação, por exemplo, você pode notar diversos tipos de experiência. E aqui, como ele utiliza como exemplo, uma impressão de luz azul, ou de cheiro de incenso, sem você utilizar incenso. Então, é importante anotá-las. É importante você anotar as suas experiências em sonhos. Todas essas coisas vão servir mais tarde para um estudo. E, é claro, proporcionar uma nova experiência. Porque você está registrando no seu subconsciente que essas pequenas experiências são importantes. Então, aqui é o nosso primeiro ponto que eu gostaria de colocar no livro de Paulo Coelho. A importância de um buscador ter um livro de anotações que registra essas experiências, esses estudos. Tá bom, pessoal? Bom, pessoal, então vamos para a primeira citação de fato do livro. Afasta sua mão que o inúte, porque o caminho da tradição não é um caminho dos poucos escolhidos, mas o caminho de todos os homens. Bom, essa primeira parte aqui é muito ilegal. Esse é o mestre falando para o Paulo Coelho. Essa situação, pessoal, ele vai trocar a espada dele para essa ordenação. Então, ele vai pegar a espada de mestre e ele vai com uma certa sede a essa espada e o mestre pisa na mão dele. Porque o que dá a entender é que o ego dele está muito grande pelos prodígios que o Paulo Coelho já efetuava no caminho da tradição. Então, o mestre dele fala, porque o caminho da tradição não é um caminho de poucos escolhidos, mas o caminho de todos os homens. Ou seja, pessoal, todas as ordens, todas as tradições estão abertas definitivamente para todos. Basta cada um bater a porta para entrar. Isso é muito legal, pessoal, porque às vezes pessoas pertencem a um certo grupo, ou querem pertencer a um certo grupo, e se sentem importantes por causa disso. E eu não digo só, pessoal, no sentido esotérico. Você consegue achar isso na sua vida comum, você encontra pessoas que fez uma faculdade, uma pós-graduação, um doutorado, e já sente essa pessoa soberba, porque ela se sente altamente intelectual, altamente uma pessoa importante. Então, esse conhecimento acaba deixando essa pessoa soberba. E isso também acontece, infelizmente, é claro, no caminho do esoterismo. Então, essa parte é uma parte muito importante que o mestre relata para ele. E ele continua falando. E o poder que você tem não vale nada, porque não é um poder que se divide com outros homens. Ou seja, o que o mestre fala para ele? O que adianta você fazer grandes prodígios? O que adianta você ter uma grande capacidade intelectual, experiências, se você não divide, se você não compartilha? Aí a gente vem num ponto muito importante, pessoal, que é geralmente comum e que já foi tratado aqui no canal sobre os conhecimentos secretos e por que eles são mantidos secretos e que se são secretos, como eu irei dividir. Bom, pessoal, quando as ordens de iniciações, ou nesse caso que o mestre fala para o Paulo Coelho, não adianta nada você ter esse poder, ter essas coisas e não divide, a cada pessoa há uma forma de comunicação. E isso está até relatado na Bíblia, que dê carnes para o homem e leite para as crianças. O que Jesus, o mestre Jesus e diversos outros mestres de escolas de iniciações querem dizer com isso? Cada pessoa tem uma forma de absorver informação e uma forma de você contribuir. Então, quando é dividir o conhecimento, não é simplesmente você pegar algo que é esotérico e jogar para a pessoa, até porque isso não vai ter serventia. É você utilizar do que você aprendeu para dividir, para somar para essa pessoa, ajudar em alguma coisa. E nesse sentido, eu relembro a simbologia dos alquimistas. Transformar o chumbo da ignorância no ouro da sabedoria. Quando você se torna o ouro da sabedoria, é o símbolo de algo incorruptível, algo brilhante, algo de valor. Ou seja, você é um portador dessa sabedoria, desse ouro. Mas nesse estágio, esse ouro só serve para você. Você se tornou incorruptível. Você tem conhecimento. A chave maior da alquimia é você se tornar a pedra filosofal. É o grau acima do ouro. E o que seria a pedra filosofal, pessoal? É a caridade, é o amor, é você transformar outras pessoas que estão no chumbo da ignorância, no ouro da sabedoria. Esse é um simbolismo que é utilizado na alquimia, o que as ordens esotéricas continuam ainda a chamar a atenção dos seus adeptos. E isso também está registrado aqui no livro da Helena, que ela fala também sobre essa importância de você contribuir com os ensinamentos que você tem da teosofia. Eu já vi essa informação, inclusive, no livro Caibalion, no finalzinho do livro, afasta o conhecimento da avareza mental. Esses conhecimentos são para ser praticados, são para ser levados para a sua vida. Você tem que se tornar testemunho daquilo que você estuda, daquilo que você é e, sobretudo, pessoal, da organização que você pertence. Porque é muito simples a gente mencionar que você é membro de alguma organização, você é de uma religião. Mas o que conta mesmo, o que é mais importante de você dizer, é você ser. E Margareth, se eu não me engano, ela tem uma frase muito interessante que ilustra bem isso. Isso é muito engraçado, porque relata exatamente essa parte de você não dizer que você pertence a uma organização, de você não precisar dizer que você pertence a uma religião. O seu próprio testemunho já diz quem você é. Bom, vou continuar, porque senão a gente não termina as citações. Você deveria ter recusado a espada e, se você tivesse feito isso, ela lhe seria entregue. Porque o seu coração estava puro. Mas, como eu temia, no momento sublime você te escorregou e caiu. E, por causa de sua avidez, terá que caminhar novamente e buscar sua espada. E, por causa de sua soberba, terá que buscá-la entre os homens, sim. E, por causa do seu fascínio, pelos prodígios, terá que lutar muito para conseguir de novo aquilo que tão generosamente ia lhe sendo entregue. Essa parte eu realmente achei fenomenal. Resume bem o que o livro vai propor daqui em diante. Sobretudo, daria para fazer, de fato, um vídeo somente com essa citação. Bom, pessoal, continuando. Em nossa viagem, eu vou lhe ensinar alguns exercícios e alguns rituais que são conhecidos como as práticas de Han. Qualquer pessoa, em algum momento de sua existência, já teve acesso, ou pelo menos uma delas. Todas elas, sem exceção, podem ser encontradas por alguém que se dispõe a procurá-las. Com paciência e com perspicácia, nas próprias lições que a vida nos ensina. Bom, pessoal, se eu não me engano, essa parte é o Petrus falando para Paulo Coelho que ele irá ensinar alguns rituais, alguns exercícios conhecidos como as práticas de Han. Então, isso é um ponto muito importante. No livro, pessoal, tem vários exercícios místicos, tá bom? Sopro de Han, aí, diversos, se eu não me engano, deve ter uns 13, 14, por aí. Tem bastante mesmo. Ou seja, se a pessoa não pertence a um grupo de esoterismo, não faz essa busca pela religião, por um grupo, por uma escola, ela pode já ter uma pequena experiência do que seria esses exercícios místicos com esse livro. São exercícios bem básicos e muito interessantes, eu gostei bastante, tá bom? Então, isso que eu queria relatar aqui. E um outro ponto, pessoal, que talvez possa surgir é sobre Han, essa sociedade Han. Talvez você pense, pô, nunca ouvi falar sobre essa sociedade. Bom, até onde eu pesquisei, pessoal, essa sociedade, ela tem dois pontos. Ou ela é altamente secreta, ou seja, não tem um site, não tem documentos, ela é por indicação e existem muitas escolas de mistérios assim, tá bom, pessoal? Que são altamente secretas, que só quem tem acesso é os adeptos, que convidam outras pessoas. E essas pessoas não podem nem falar o nome dessa ordem, não podem falar absolutamente nada. Ela, de fato, funciona nessa camada secreta, de fato. E um outro ponto, pessoal, é que essa ordem foi inventada. O Paulo Coelho, ele pode ter criado esse nome da ordem Han para encobrir a ordem que, de fato, ele pertencia. Então, tem esses dois viés. Se inscreva no canal.